A namorada de Ayrton Senna é como ele, simples, sincera. Em Lisboa, Adriane falou com exclusividade ao Globo Repórter, um depoimento em que o silêncio diz mais do que as palavras. Você consegue lembrar as suas últimas palavras, a sua última conversa com Ayrton Senna no telefone? Falei uma vez com ele logo depois do acidente, do austríaco, e ele me ligou, eu estava aqui, a gente conversou muito rápido, e aí a gente se falou à noite com mais calma, eu já estava na casa dele, no Algarve, e ele estava muito mais calmo, muito mais tranquilo. Porque a Tati achou que ele não estava bem? Não, ele estava assim em um estado de choque, ele vê um companheiro falecer ali em uma distração de segundos, foi bem isso que ele me falou. A Grana dizem que ele é conhecido como o melhor do mundo? Ele não é conhecido, ele é o melhor do mundo. O melhor do mundo, porque ele passou a vida inteira só se preocupando em trabalhar, 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 e ele deixou de lado a vida pessoal dele. Eu vivi com ele um ano, e desse um ano para cá, ele se dedicou para a corrida, mas eu tive o tempo. Para mim. Em um momento faltou tempo para mim. Adriana, os seus projetos com ele? Projeto? De vida com ele, não? Ele era a minha vida. E vocês chegavam a conversar sobre casamento, filhos? Todo mundo tem projeto de casar e ter filhos, todo mundo tem projeto de montar uma família, e justo há muito o que conversar, muito o que se falar, muito o que ser feliz. Em um lugar comum, eu me pergunto como é que você está se sentindo agora, né? Se você tem planos, se você pensa em fazer alguma coisa. No momento eu só penso na perda, na perda que não entra na minha cabeça. O que eu tive, o que a família teve, o que o mundo teve. Só não, para mim, encerrou. Nunca mais. Você nunca mais vai querer ver uma corrida? Não quero mais ver, não quero mais... Escutar mais barulho, não quero. Para mim, foi um ponto final. Acabou. 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 Amado, amado, Deus Amado, amado, Deus